E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo com vocês? Bom, a gente vai agora pro Instagram, tá certo? Vamos lá pro Instagram da Juliette Ver um vídeo que foi publicado lá que eu achei, meu, incrível Vamos tá reagindo a esse vídeo Onde conta literalmente uma... Algumas partes da Juliette que ela falou, falando, né? Num programa, sobre... Ela se tá enfrentando até os amigos dela Pra se continuar, é... Seguindo o coração dela Tá certo? Vamos ver esse vídeo, mas eu te quero pedir sua inscrição, seu like, seu compartilhamento, beleza? Vamos lá, gente Queria já mandar um abraço, aproveitar que a gente tá no Insta aqui Manda um abraço para novos seguidores, né? Aluna e a Kika, valeu? E vamos nessa aqui, gente, vamos ver Eu sempre esperei a minha vida inteira E até disse que ganharia Inclusive eu queria pedir desculpa Às vezes eu falo de uma forma muito incisiva A vontade de acertar, que é muito grande Eu nunca esperava que ia acontecer isso Quer dizer, votar numa pessoa que eu tô tendo uma relação maravilhosa Escuta seu coração Eu me comprometi com você Não por você, por mim A única coisa que eu não quero deixar aqui é falsa Se eu não ganhar um milho meu também não vou pisar na cabeça de ninguém por isso, não Eu não sou a dona da verdade Eu já errei muito Isso não determina quem eu sou O que determina quem eu sou é a minha boa vontade A forma que eu lido com isso Não precisava mais pra acompanhar ela, não Tô muito feliz com tudo E tô com o peso com você, tipo Pensa em tu, idiota O fato de você dar pra Thaís ou pra mim Não tira em nada a minha felicidade Vocês acham que é fácil pra mim enfrentar todos os meus amigos falando uma coisa e eu outra? Jogar, vou jogar Se precisar votar em você pra não ir Porque eu preciso estar aqui, vou votar O que quiser eu aceito Falsa E de ver ela, não você Prova que eu sempre esperei a minha vida Cara, é por isso que a Juliette só tá crescendo Ela vai bater 15 milhões de seguidores hoje Gente, já segue lá pra ela chegar nessa marca Falta só mais 100 mil e ela tá ganhando isso por dia Então, meu, 15 milhões de seguidores não é pra ninguém Não é pra ninguém, tá ligado? Se você pegar a maior de todas, que era pouca Pouca era a maior, maior tipo bala, assim A pessoa que mais tinha seguidores ao entrar no BBB A Juliette não tinha nem um milhão, tá ligado? Hoje pouca tá perdendo a Juliette Pouca hoje tá com 12 milhões 12 milhões, meu Se você contar os likes, né, meu 300 mil likes Aí você pega uma publicação da Juliette Meu, tem um milhão e meio de likes, cara Um milhão e meio, tem cinco milhões de visualização É um bagulho que não dá nem pra ser comparado, tá ligado? A tsunami que a Juliette veio pra destruir Ela veio literalmente pra destruir qualquer um que se levantar contra ela Ela não precisa baixar a cabeça pra ninguém agora Ela já tem o maior público no Instagram dela Que vai fazer ela vencer Nem 15 milhões de pessoas Se cada um votar uma vez Contra alguém que tá no paredão com a Juliette O cara já cai Gente, vou ficando por aqui Se inscreva no canal, ative o sininho Aí a gente vai fechando o vídeo por aqui E a gente volta mais tarde, beleza? Tamo junto Tchau!